Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Equilibral. Eu sou o Leandro Caffes e está no ar, mais um Equilibral Life. Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar, na ação de Breezy. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Música 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 Não deixe assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Breezy. Música Se você curtiu o vídeo já sabe, aperta o botão de gostei e compartilha as redes sociais, afinal é grátis, não vai te custar nada a nada. Música Se você não é inscrito, é esperado que se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Equilibral. Música Os melhores conteúdos sobre a lenda viva Equilibral é só aqui no canal CB Mania. Música Música Então muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Sunt Breezy. Música 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 Música